Olá, TV Campos, entrevista especial. Agora nós vamos fazer um balanço sobre... Bom, no final do ano a gente faz esse balanço tradicional, a gente fazia sobre aquilo que acontece na Universidade Federal de Santa Maria, mas isso é especial porque a gente fazia um balanço dos quatro anos dessa administração que agora está entregando os cargos aqui. E a gente fazia um balanço sobre o que aconteceu, o que houve nessa administração que ajudou essa Universidade a ser o que é hoje, uma das maiores Universidades do país e tranquilamente daqui a um tempo será a maior do sul do país. Bom, estão aqui conosco duas pessoas seguindo a pró-reitoria, talvez a mais importante aqui da Universidade, que é a Proclam. Eu digo a mais importante porque todo orçamento passa para essa Universidade, praticamente tudo aquilo que se pensa na Universidade tem que ser através da Proclam. Então está aqui comigo o pró-reitor, o Charles Pratt e a pró-reitora de junta, a professora Lúcia Madroca. Bom, obrigado por terem vindo, né? Eu acho que quando eu digo que o setor de vocês é importante e é uma responsabilidade tremenda, né, Charles? É. Porque praticamente tudo que passa na Universidade tem que passar e é uma coisa que é fiscalizada, é uma coisa que é controlada, que se a pessoa não pode nem piscar o olho às vezes. De fato, Jair Alá, é um bom dia a todos. Como o nosso colega acabou de dizer, nós estamos aqui para fazer um rápido balanço das atividades da pró-reitoria de planejamento. Como todos sabem, a Proclam é responsável pela elaboração e a execução do orçamento da Universidade, bem como também algumas atividades de cunha administrativos que são desenvolvidas dentro da Proclam. A professora Lúcia é responsável, nós fizemos um acordo de cavaleiro na Proplam, que eu ficaria responsável pela parte de orçamento, convênios e contratos e projetos. E a professora Lúcia iria cuidar mais da parte da administração da Universidade, como a elaboração do PDI, do plano de gestão do professor Felipe, do PDTI, enfim, dessas partes que cabe também a Proletaria de Planejamento desenvolver. Então, nós estamos aqui, Jair Alá, para a disposição do colega para algum esclarecimento com relação à Proplam. Obviamente que eu estou fazendo coisa também meio pessoal, porque eu tenho curiosidade sobre isso. Não arrepia, Charles, quando tu pega o maior orçamento que tem, porque em Santa Maria o maior orçamento é a da Universidade. Pegar esse orçamento que todo mundo acha fantástico e ter que orientar tudo isso. Como é que você sente quando pega essa responsabilidade que tem com o seu orçamento? E também a possibilidade da pressão, porque todo mundo quer o bolo bem dividido. De fato, Jair, a nossa universidade, quando o professor Felipe assumiu, o nosso orçamento era em torno de 630 milhões de reais. E terminamos o ano de 2012 com uma execução perto de um bilhão de reais. Faltou 40 milhões para nós chegarmos perto de um bilhão. Provavelmente, agora em 2013, o seu orçamento passe de um bilhão de reais. Então, essa responsabilidade é muito grande. Mas nós temos dentro da Proplam alguns critérios já estabelecidos, junto com as direções do centro, as unidades de ensino, da distribuição desse montante. É lógico que a composição desse recurso, desse orçamento, 70% dele, basicamente, é destinada à folha de pessoal. O restante, o grosso, depois, é do custeio e do investimento que nós distribuímos para as unidades de ensino, através de um índice, de um critério que é estabelecido há vários anos e com a concordância e aprovação do Conselho Universitário. Então, realmente, o montante de recursos é bem grande. E, professora, os programas também que tem dentro da Proplam, é uma responsabilidade também para que, por exemplo, o portal desenvolvimento institucional é uma coisa extremamente importante e que decide o futuro da universidade. Como é que é pensar isso, organizar e administrar tudo isso aí? Sem dúvida. Esse trabalho que, como o Charles colocou, nós fizemos uma distribuição de atividades, coube mais a mim, esteve bastante ligado a toda essa questão de pensarmos uma sistemática para o planejamento da instituição, que tinha, assim, algumas premissas, dentre elas a de que esse processo trouxesse a participação da comunidade, de alguma forma, e também que a instituição tivesse o respaldo de todas aquelas questões regulatórias, estruturais e administrativas ligadas ao planejamento. Então, dentro dessa dinâmica, nós começamos trabalhando em 2010 com a elaboração do plano de gestão, que já fez uma atualização de toda a parte mais filosófica da instituição. Então, nós atualizamos o texto da missão, da visão, a discussão de valores na instituição. E, em seguida, juntamente com a discussão a respeito do PDI, que é o plano de desenvolvimento institucional, nós trabalhamos, então, a definição de alguns grandes objetivos institucionais e, dentro desses objetivos, o desenvolvimento da instituição por área de atuação. Então, o plano de desenvolvimento institucional, que vigora de 2011 a 2015, ele traz a perspectiva de desenvolvimento da instituição em todas as suas áreas de atuação, começando pela área acadêmica e concluindo pela área mais administrativa. E, ao longo desse período que nós estivemos conduzindo esse trabalho, também foram surgindo novas demandas que nos são, muitas vezes, impostas ou exigidas pela parte do sistema de governança. Então, foi com essa função que nós trabalhamos também o plano diretor de tecnologia da informação da instituição, que foi bastante... Houve uma interação muito grande com a Proreitoria da Administração e o nosso Centro de Processamento de Dados, que teve uma atuação expressiva dentro de todo o trabalho da Proplan, inclusive, porque, ao pensar o planejamento, nós não só pensamos o conteúdo desse planejamento, o conteúdo das ações, mas também nós pensamos uma sistemática de acompanhamento de tudo isso. Então, foi aí que surgiu o portal do desenvolvimento institucional, o portal dos indicadores, que hoje está à disposição a qualquer pessoa que queira acessar e ter informações a respeito da instituição, e com dados que se atualizam praticamente diariamente. E, agora, mais recentemente, também tivemos uma atuação juntamente com a Proreitoria de Administração, a Proinfra, e mais a Comissão de Gestão Ambiental da instituição, elaborando o Plano de Logística Sustentável, que também é um outro planejamento institucional de bastante importância nesse contexto que estamos vivendo hoje. E, trabalhando paralelamente a tudo isso, a gente também procura avaliar o desenvolvimento da instituição ao longo desse período. Então, esse processo foi desenvolvido com a atividade da CPA, a nossa Comissão Própria de Avaliação, que tem o respaldo de uma coordenadoria da Proplan, que é a Coordenadoria de Avaliação e Planejamento Institucional, e na qual também desenvolvemos um trabalho de diagnóstico da situação da instituição, aplicamos esse diagnóstico em 2010 e 2012, e trabalhamos intensamente com todas as unidades para organizar as comissões setoriais de avaliação, que hoje estão todas constituídas, e também para a aplicação adequada do recurso que a nossa instituição disponibiliza para a avaliação institucional. É uma situação inovadora, a gente teve a oportunidade de ter um contato com praticamente todas as comissões de avaliação de curso que vieram na instituição durante esse período, e sempre foi um destaque a atuação da Comissão Própria de Avaliação da nossa instituição, principalmente porque a instituição disponibiliza também esse recurso, que é da monta de 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 por ano, a título de avaliação. Permite, isso que a professora está comentando com relação à avaliação institucional, avaliação interna da universidade, nós disponibilizamos, criamos dentro da nossa distribuição de recursos em 2009, um item que nós chamamos destinado à avaliação institucional. Em 2009, nós disponibilizamos 1 milhão de reais, e hoje nós estamos disponibilizando 1 milhão e 340 mil, um acréscimo de 34%. Esse recurso é destinado às comissões de avaliação dos centros, que juntamente com a direção do centro, vão executar ações para desenvolvimento desse diagnóstico, que antes era uma coisa que era parada dentro da universidade, era feito o diagnóstico, não é, professora? E, mas não tinha recurso para que se implantasse ações para a solução desses problemas. Em conversas que eu tenho com os nossos projetores de outras universidades nos fóruns, e também com os professores que estão, vêm fazer as avaliações externas na nossa universidade, eu posso te dar a certeza e garantia que nós somos a única universidade no país, e isso é uma coisa que vale a pena ressaltar, que disponibiliza recurso num montante desse de 1 milhão e 340 para a avaliação institucional. Então, isso é uma novidade a nível nacional. Nenhuma universidade pública federal tem disponibilizado dentro do seu orçamento o recurso para atender a avaliação institucional. Então, isso é uma... A gente fica surpreso até quando vêm professores de outras instituições e manifestam curiosidade, né, professor? Como é que a Universidade de Santa Maria conseguiu fazer isso? Então, isso é um ponto positivo que dentro do nosso orçamento a gente conseguiu implantar. Desde 2009 e estamos mantendo agora também, em 2013, e acredito que isso é um programa que vai durar para sempre. E no que facilita o trabalho, hein, Rocha? Oi? Com esses dados. O que facilita o trabalho, o que é possível fazer com esses dados, né? E o que facilita o trabalho do planejamento? Assim, ó, vou te colocar uma situação. Antes, hoje, uma das ferramentas que nós disponibilizamos à comunidade é o portal dos indicadores. Esse portal dos indicadores, ele ainda está em construção, ele está em elaboração. Agora, recentemente, na semana passada, nós estivemos participando de um evento de um encontro internacional que discutiu o planejamento e avaliação em instituições, nas instituições latino-americanas. E esse projeto, ele foi considerado uma inovação. Inclusive, gerou bastante curiosidade das pessoas que estavam lá assistindo a apresentação que fizemos. porque a informação disponível para a comunidade, ela é muito importante nos dias de hoje, porque qualquer, até mesmo um projeto de um docente que vai solicitar um financiamento, um recurso específico para a sua pesquisa, hoje solicita que seja contextualizada a instituição. Então, esses dados, eles estão o tempo inteiro na atuação de qualquer pessoa que faz parte da instituição. E eu vou te colocar um exemplo. Antes de nós termos o portal online, nós trabalhávamos ali na Coordenadoria de Planejamento Informacional diariamente com solicitações da comunidade externa. Às vezes um jornal chegava de manhã, no outro dia chegava outro e solicitava quantos estudantes tem hoje. E nós tínhamos que correr atrás da informação onerando o trabalho de algumas pessoas de setores específicos que tinham que desviar a sua atenção para nos proporcionar os relatórios e informações. E hoje a gente tem essa informação à disposição da comunidade com um clique na tela da instituição. E isso também é uma inovação. Eu tenho confirmado, tenho participado das reuniões da Associação do Grupo Montevideo, ali do Núcleo de Planejamento. O Charles tem participado, né? Charles dos Forplades. Recentemente, nesse evento que a gente foi, reuniu 90 universidades latino-americanas, mais a Universidade de Valência, Politécnica de Valência, que coordenou o trabalho. E é uma inovação bastante grande que a UFSM fez nesse período, essa questão de disponibilizar os indicadores e estar com eles confiáveis, numa base de dados confiáveis, que é o nosso sistema integrado de ensino, né? Que nos dá esse respaldo para que a gente possa fazer todo esse trabalho acontecendo. E ali da pessoa acompanhante, ela pode também colaborar com vocês, interagir? Totalmente. Inclusive, nós criamos... Porque eu acho meio difícil de ficar só com você, esse tipo de responsabilidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Todo esse trabalho, ele é feito num trabalho conjunto entre a Pró-Reitoria de Planejamento, a Pró-Reitoria de Administração, o Centro de Processamento de Dados e as áreas que são responsáveis pela informação. Então, por exemplo, dados de bibliotecas que nós temos hoje disponíveis, é o setor de bibliotecas, é o pessoal da biblioteca, que valida todos eles. E eles acompanham sistematicamente. Tanto é que, quando dá alguma distorção em alguma informação, eles entram em contato conosco e a gente novamente valida o dado. Cada Pró-Reitoria tem a sua especificidade. Por exemplo, a parte de servidores, o quantitativo e tal, é a ProGEP que alimenta. A parte acadêmica é a ProGRADE que alimenta o sistema. Então, esse sistema está, diuturnamente, sendo alimentado. Então, nós temos hoje, em função desse portal que nós criamos, o portal de indicadores, informações no tempo preciso, no tempo exato. E a comunidade, ela pode auxiliar sugerindo indicadores para nós colocarmos. Inclusive, às vezes, até por uma pesquisa, por alguma situação mais específica. Até, professora, me desculpe interromper, nós somos, inclusive, motivos de elogios do Tribunal de Contas da União, porque é uma das poucas universidades que tem no seu portal, que é uma determinação deles, esses indicadores que são solicitados pelo Tribunal de Contas da União. Então, todas as informações que nós alimentamos dos relatórios para o Tribunal de União estão ali online. E aí, é bom esclarecer que o Tribunal de Contas está bem vigoroso, né? Para provar as contas, não é assim, né? Não é bem assim, sem dúvida. Tem que ter uma responsabilidade também. Agora, eu fico pensando, no caso de você, especificamente, é porque, praticamente, esses últimos quatro anos, a universidade não foi estanque, teve todo esse desenvolvimento, esse crescimento. Eu acredito que cada ano foi uma tarefa nova para vocês. Ainda voltando, então, à questão do orçamento e do crescimento, o Jair Alain, eu gostaria de dizer para você que a Proplan não cria dinheiro. A Proplan administra o orçamento, administra o recurso que é repassado pelo Ministério da Educação. que é, e esse bolo tem aumentado graças à participação da administração e também das unidades de ensino que alimentam com indicadores a matriz que nos dá esse repontante de recursos. Então, se nós estamos crescendo, é um esforço conjunto, é um esforço da administração e da aula acadêmica, que nos dá recursos, que aumenta esse bolo de recursos para nós. Como tu disse, o nosso orçamento de 600 e poucos milhões em 2009 passou por um bilhão. Eu tenho aqui até para alimentar, já que nós falamos em crescimento, só para você ter uma ideia, Jair, de 2008 até 2012, sem computar 2013, nós investimos 123.570.000 reais em números redondos em obras dentro da universidade, de infraestrutura. 123.000.000, é bastante dinheiro, é muito dinheiro. E conseguimos passar de 2007 para 2013 o montante que é destinado às unidades de ensino de 5.896.000 para 10.197.000. Ou seja, a gente conseguiu dar um incremento de 72% no crescimento desse recurso por uma inflação no período de 46%. Isso é mérito de todos, que está colaborando com o crescimento da universidade e injetando recursos também para que a gente possa fazer esses investimentos. Então, é mérito de todo mundo. É importante colocar, Jair Alain, que esse processo que o Charles coloca de desenvolvimento do orçamento todo, ele vem acompanhado pelo planejamento. Então, o nosso plano de desenvolvimento institucional, se você observar, ele está organizado por áreas e as áreas elas trabalham, por exemplo, vamos pegar um exemplo da pró-reitoria de pós-graduação, por exemplo, pós-graduação em pesquisa que teve um desenvolvimento bastante grande. Ela trabalha diretamente com os cursos de pós-graduação, com os programas de pós-graduação. E as demandas que surgiram e que foram elencadas no PDI, como os diversos programas dessa pró-reitoria, por exemplo, eles foram discutidos com a comunidade e ali colocados no PDI. Então, o planejamento, ele vem trabalhando essas duas vertentes, a questão de prever o que precisa ser feito, ter uma perspectiva do que precisa ser feito para desenvolver a instituição e ter o orçamento para incrementar esse processo. E esse portal do desenvolvimento institucional que a gente criou, ele hoje está numa perspectiva de, digamos assim, projeto piloto, em que nós estamos utilizando totalmente ele para acompanhamento do plano diretor de tecnologia e da informação. Se você olhar na página do CPD, hoje tem um espaço onde ali estão colocadas todas as metas do PDTI e a situação em que essas metas estão. Então, além de ser um instrumento de gestão, ele é um instrumento de transparência da gestão, que nós conseguimos colocar no ar por meio desse projeto específico do plano de desenvolvimento da tecnologia da informação. Como são os alimentos dados? Porque antigamente eu me lembro que a gente tinha aqui o balanço anual, a propância tem que fazer aquele anual, aquele que vinha os números da universidade e ficassem uma vez por ano. É, não, não. Agora praticamente eu posso saber todos os dias. É, tu tem nos indicadores, tu tem no portal e também com relação à execução orçamentária, até por uma decisão do conselho universitário, trimestralmente vai para eles, para os conselheiros usar o acompanhamento do orçamento. E a parte dos números da instituição, aquela parte que gira, como a gente diz, 24 horas, a cada 24 horas é atualizada, ela vem direto da base de dados do CIE, ela não é alimentada por ninguém naquele momento específico para virar o dado, porque seria um trabalho muito custoso, né? como nós tínhamos esse banco de dados à disposição, o que nós tratamos de fazer foi criar uma metodologia para validar esse dado, para que ele seja confiável, seja uma informação que tenha confiabilidade. E aí, criamos um processo onde nós, juntamente com o pessoal da TI e com as áreas responsáveis, nós nos reunimos e criamos um conceito. Por exemplo, aluno matriculado, o que é aluno matriculado? Então, tem um conceito de aluno matriculado que é repassado para o sistema da informação, a TI programa o sistema para buscar justamente aquela informação e uma programação também para que esse dado seja atualizado a cada 24 horas. Então, hoje, ele está trabalhando por conta do sistema. Até porque esses dados, o Jair, eles alimentam também as variáveis que compõem a nossa matriz orçamentária, que, por isso, são auditados, então, eles são totalmente confiáveis naqueles dados que estão ali. Eles sofrem auditorias externas, que são comissões nomeadas pelo MEC que vêm auditar esses dados, tanto de aluno matriculado como de professores, de laboratórios, de a questão de a biblioteca, então, todos os dados que estão ali são totalmente confiáveis. E qual é a equipe de vocês para manter tudo isso? É suficiente? Não, não, não. O que vocês estão falando aqui, o cara imagina assim, umas 300, 400 pessoas trabalhando. A nossa equipe, até a professora Lúcia foi se somar à ProPlan, a primeira coisa que eu disse para ela, para você ter uma ideia, nós elaboramos o PDTI, acho que foram três pessoas, você e tu. O PDI foram três pessoas trabalhando o tempo. E a gente tem recebido as outras universidades, o exemplar deles, e a gente olha a comissão, e umas 20, e 30%. Realmente, eu já conversei com a próxima pró-reitora de planejamento e externei minha preocupação com ela, que a ProPlan faz horas que não recebe um quantitativo suficiente de servidores e associado a isso é um corpo que está há muito tempo já na ProPlan, que praticamente 50% da força de trabalho da ProPlan no ano que vem, a partir do ano que vem, já teria condições de se aposentar. Então, nós somos uma equipe pequena, mas com muito valor, com muita vontade de trabalhar. Então, dois ou três fazem, 20 outras pessoas em outras universidades são agrupadas para desenvolver os trabalhos. Você pode ver pelos exemplares. Eu não estou inventando coisas, você pode ver pelos exemplares que quando a gente recebe e pelo nosso exemplar da equipe a nossa força de trabalho. A Lúcia estava contando quantos que tem ali uma fotografia. 17. 17 pessoas. 17 contando comigo e com ela. É, comigo, eu estou com os meus. Ah, e aqui acho que nos bolsistas também. Tem mais a pesquisadora institucional que é ligada à Gabriela. Pelo amor de Deus. Bom, mas isso ajuda bastante na hora de fazer os convênios, os contratos, Porque a nossa universidade é sempre bastante procurada. Tem pessoas aí que procuram, até não sabe. A parte de convênios cresceu. todas também, todas aqui, o pessoal procura. Como é que está isso aí? A procura para a universidade também, e é principalmente porque a universidade hoje é um foco de incentivo ao progresso de toda a região. não tem prefeitura aqui que não tem algum projeto com a universidade. É, nós temos, nesse sentido, a gente tem vários convênios, né, que são feitos com esses órgãos municipais e também outros ministérios, né. Então, diutonamente, eles estão nos procurando, estão nos questionando, até, inclusive, agora, a gente recebeu a notícia que vamos receber um milhão e meio, se não me engano, para um convênio entre a universidade e o Ministério do Exército para desenvolvimento daqueles chips eletrônicos que estão sendo desenvolvidos ali no CT. Então, isso é um crescimento que vai desenvolvendo toda a parte de tecnologia e dos parques tecnológicos que a gente, inclusive, tem aqui dentro da universidade, né. Diga-se a passagem que também a universidade foi um ponto de referência para que eles viessem para cá, Sim, 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 com certeza. E contratos, como é que estão os contratos da universidade? Isso também passa também pela ProPlan, né? Não, os contratos passam mais com a ProReitoria de Infraestruturas, né? Como é que entra você? Nós entramos no suporte orçamentário, né? Isso é uma grande, é um grande foco para você ver, a universidade cresceu bastante em termos de prédio e espaço físico, né? E isso aí tem nos causado uma certa preocupação porque os ditos encargos gerais que são as despesas fixas da universidade, que é a manutenção de luz, a manutenção de limpeza, despesas com luz, com água, com terceirizados, enfim, isso tem crescido bastante, é a parte que mais nos toma recursos dentro da universidade. Para você ter uma ideia, nós vamos fechar esse ano talvez com uns 44 milhões de reais só com essas despesas. E os recursos próprios da universidade também passam por vocês? Passam por nós, só que os recursos próprios eles são geridos, nós temos um, quando a gente elabora o orçamento e monta o IDR, tem uma cláusula que a gente diz que todas as unidades que gerem esses recursos, os recursos são destinados a eles, não ficam em um caixa único na universidade. Então, isso incentiva que a unidade lá na ponta produza e recolha para o caixa da universidade, mas que retorne para ele esse investimento. Quando você fala o orçamento, as pessoas que são fora da universidade pensam que esse orçamento é para pagar funcionários, mas não é bem assim. O que a universidade mais gasta hoje? Dá para ter uma ideia? De fato, o que ela mais gasta é a folha de pessoal. Hoje, em torno de 70% do orçamento da universidade, de 70%, 75%, é com despesas de pessoal, mas que é muito importante num contexto porque ele movimenta a economia da cidade. Nós estamos injetando hoje em torno de 40 milhões de reais mês em salários. É uma contribuição muito grande dentro da economia do município. E depois vem as despesas de manutenção, de funcionamento da parte do ensino da universidade e a parte administrativa da universidade, que eu até disse que são as despesas fixas da universidade. Então, é muito dinheiro que está sendo envolvido nisso aí. Eu gosto também de pegar o lado pessoal das pessoas, pelo menos nessa época. Machado e Lúcio, eu quero perguntar para você o seguinte, esses tempos ficaram nesses cargos? O que enriqueceu vocês? Como é que vocês se sentem como pessoas depois do trabalho? E principalmente da tremenda responsabilidade que vocês tiveram que praticamente a universidade dobrou do tamanho no tempo que vocês estiveram aqui. Como é que você se sente, para quando você olha assim, já caiu a ficha assim do seu trabalho? Já caiu a ficha. Eu fico bastante orgulhoso em ver esse crescimento que a universidade teve, porque nós não elaboramos o plano Reune, mas nós executamos o Reune. E quando a gente vê que a gente executou 123 milhões em obras e aumentou o nosso orçamento por um bilhão de reais, o orçamento final, não o inicial, o orçamento final da universidade, isso nos deixa bastante orgulhosos em ver todo esse crescimento que a universidade tem. Eu me sinto por satisfeito em ter cumprido esses quatro anos de mandato da administração do Felipe e mais uns dois anos da administração do Sr. Lima. Eu acho que eu posso, agora, na virada do ano, agora, na metade do ano, que eu posso me aposentar, diz, olha, acho que a minha parte, a minha contribuição para a universidade, eu dei. Me sinto bastante satisfeito. Os olhinhos dele brilharam agora. Mas eu estou, com certeza. É, sem dúvida, é uma sensação de dever. Porque se fizeram isso, e tem mais um detalhe, não deixaram o furo, o melhor de tudo, porque com todo o orçamento, todos os dinheiros, inclusive contando com parcelas aqui, que eu tenho contato, acho que tem vírgula, que eu tenho que escolher, e não deixar furo, eu já me perdi no meio. Não, mas... Sem dúvida, para mim, que só vivi a minha vida toda na universidade, mais na área acadêmica, e quando recebi o convite do professor Felipe, do professor Dalvan, entendi, assim, como um grande desafio que não poderia deixar de atender. Eu me sinto hoje, assim, com a sensação de ter feito o que podia ser feito, e ter feito, assim, com um compromisso e um comprometimento que me dão, assim, satisfação de ver, assim, as coisas acontecendo, de ver que a nossa instituição, ela cresceu, ela é uma instituição, assim, onde quer que a gente vá, ela é referência. Eu estou te colocando, agora eu fui nesse evento, eram 90 universidades latino-americanas, e o que a gente apresentou lá foi destaque. Então, é uma sensação, assim, muito tranquila, assim, de ter trabalhado pela instituição, de ter atendido aquilo que era, que estava ao nosso encargo fazer, e sem dúvida, sempre um processo, assim, de avaliação, o que poderíamos ter feito melhor, muitas coisas poderíamos ter feito melhor, sem dúvida, mas tem a sensação do dever cumprido, assim, da tranquilidade de dizer, olha, eu estive lá, deixei a minha contribuição, e muito mais do que isso, aprendi muito. Eu aprendi, nesses quatro anos, assim, eu costumo dizer, olha, se nada tivesse acontecido, o aprendizado que a gente tem ao passar num cargo desses, é fantástico, é uma coisa que é para a vida, para toda a vida. É, eu só fico imaginando, você já serve até para conselheiro de muita coisa, depois de sair daqui, viu? É fato. Vocês podem olhar para os filhos, para os parentes, e saber que eles vão sentir orgulho de vocês. O trabalho de vocês, realmente, foi aprovado, está aí, né, uma função bastante espinhosa, bastante delicada, que vocês realizaram a contento. O Charles, que desde o tempo, que era até pró-reitora de junto, né, Charles? Isso. E chegou a todos os tempos. Agradecer a vocês, não só pela presença, mas também o trabalho de vocês, que ajudou a gente a melhorar, e muito nessa universidade, que a gente tem um orgulho enorme, isso aqui, né, a gente leva no peito da universidade, fazendo pelo país inteiro, e agora, mais com a Samaria, de ir para fora do país, que está todo mundo viajando agora. Mas é bom conhecer as outras. É bom conhecer isso. Fazer o parâmetro. e saber que lá fora também não se conhece, isso que é melhor ainda, a gente que já tem a oportunidade de sair fora do país, sabe que ele conhece a universidade, sabe que é Santa Maria, e não só pelo incidente que é o início do ano, mas porque aqui tem uma universidade bastante importante. Obrigado a ter vindo. Olha, então tá. A TV Campos de Entrevista da Fica por aqui, voltamos na oportunidade de fazer mais, um balanço aí sobre as atividades também das nossas proletorias em um próximo programa. Hoje ficamos com a Proplan, né? E agradecer então a presença do Charles Prat e da Lúcia Madruga, que vieram gentilmente aqui e se dê essa entrevista por nós. Você pode acompanhar essa entrevista à nossa grade aqui nos Horas Alternativas e também no YouTube. Obrigado pela atenção e até uma próxima. e até uma próxima.